Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha só o cenário que a gente está aqui, maravilhoso, lindíssimo. Nada mal, né? Estamos em Pomerode, em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, né? Isso aí! A gente está aqui na cidade que é considerada a cidade mais alemã do Brasil. E aqui também tem uma festa de Páscoa, já que hoje é Páscoa. Nada melhor do que um vídeo na Páscoa para a gente mostrar uma festa de Páscoa bem tradicional que tem aqui em Pomerode. Então, bora! Com meus chocolates! E Pomerode é considerada a cidade mais alemã do Brasil porque tem o maior número de casas com construção em Chaimel. Além de ter também os imigrantes, né? Aqui tem muito imigrante alemão. Muito imigrante alemão. Inclusive, é muito comum a gente ouvir as pessoas conversando em alemão nas ruas. É, bem legal! E essas casinhas em Chaimel, tem várias por aqui até, são uma técnica de construção com madeira e que não tem nenhum prego, elas são por encaixe. Só por encaixe, muito legal! E eles colocam os tijolinhos à mostra também, né? Fica bem bonito! Aí fica tudo característico, assim. Parece que você realmente está numa cidadezinha do interior da Alemanha. Muito legal! E agora a gente vai fazer a rota em Chaimel, que é para conhecer o maior número de casinhas antigas nessa técnica. Isso! E como eu estou temática, eu também estou vestindo meio em Chaimel hoje! Mentira! Essa é a primeira casa da rota em Chaimel que a gente está fazendo. São várias casinhas centenárias, algumas delas são tombadas pelo IPHAN, igual essa aqui. E nesse caso, a gente pode visitar e entrar, porque aqui dentro tem uma delicatessen vendendo alguns docinhos. algumas casas em Chaimel, as pessoas ainda moram lá, então a gente não pode entrar nelas. Mas nessa aqui você pode visitar e ainda tem alguns produtos alemães vendendo aqui dentro para a gente poder conhecer. Bom! Música 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 Aqui dá para ver exatamente o que é a estrutura em Chaimel. Tá vendo essas madeiras? Elas são encaixadas e não usam nenhum prego. O que característica dessa técnica é exatamente isso. E aqui, não sei se vai dar para ver na câmera, tem um número romano aqui marcadinho. Esses números são para numerar todas as madeiras e elas funcionam como se fosse um quebra-cabeça. Então, se você quiser desmontar essa casa e montá-la em outro lugar, vai estar tudo numerado, é só encaixado. E aqui em Pomerode é onde tem o maior número de casas em Chaimel fora da Alemanha. Música 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 Você fala alemão ou não? Música 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 Sou a quinta geração dessa família Zivert aqui, então nós estamos 150 anos no Brasil, então em 1868 veio meu trisavô e o meu bisavô para o Brasil, ele veio com dois anos de idade para o Brasil. Então meu avô construiu essa casa em 1913, isso aqui que sustenta a casa e os tijolos é só para fechar esses buracos, não segura aqui absolutamente nada. Esse é o freio ABS, então aqui está a pastilha de freio. Agora meu pai para trás, as quatro gerações para trás, eles sobreviviam, é 100% diferente viver e sobreviver. Bacana demais, achei muito bonitinha as casinhas, legal demais conversar com o Rogério e saber um pouco mais da história, muito bom. E tem uma coisa bacana, é legal a gente prestar atenção, no geral é interior, a gente acaba visitando muita capital, prestando atenção em cidades maiores, mas o interior ele tem uma riqueza de cultura tão forte às vezes que vale a pena a gente prestar atenção. Às vezes mais preservado que destinos grandes, né? Com certeza, prestar atenção nos interiores do Brasil, mas se você estiver em Santa Catarina, vier para Blumenau que é muito perto ou para o litoral, passa aqui em Pomerode que a gente recomenda. E falando um pouco de história, agora a gente vai conhecer os dois pórticos da cidade, tem o pórtico norte e o sul, e eles são lindinhos. Bora! Esse aqui é o pórtico norte, e aqui eles fizeram uma réplica de um pórtico que tem lá na Pomerânia, que é a região da onde veio a maior parte dos imigrantes que hoje estão aqui em Pomerode. E vocês vão ver bastante no fundinho dos nossos vídeos esses enfeites. A cidade fica cheia de ovinhos enfeitados e coloridos. Cada comerciante, cada casinha teve a responsabilidade de fazer uma arvorezinha como essa. Então, espalhada na cidade, tem vários ovinhos coloridos. Esses aqui são de mentira, mas a gente vai ver ovo, casca de ovo de verdade. Agora vamos conhecer o segundo pórtico. Bom, choveu, por isso que a gente vai amanhã no segundo pórtico. E amanhã também é dia da gente conhecer a Osterfest, que lá tem umas atrações legais, comida, artesanato. E tem um ovo gigante e uma árvore só de ovinhos de casquinha natural. E vocês já podem ver que o clima aqui é super legal, bastante natureza. Tá bonito porque tem bastante neblina agora, que tá choveiro, tá lindo. Se amanhã tiver assim também vai dar um toque especial. Então a gente mostra com detalhes amanhã a nossa pousada. Então, bora descansar. E já que hoje é Páscoa, a gente vai conhecer a Osterfest, que é a festa de Páscoa típica aqui em Pomerode. E tem muita coisa legal pra mostrar. E um ovo gigante, né, e uma árvore também de Páscoa gigante. E o ovo gigante é o ovo que tá no Guinness. Ele é gigante mesmo. Então bora lá conhecer. Bora. Queria dizer que eu não planejei, mas a estampa do meu vestido é de coelhinhos. Dura? Nem eu tinha visto. Tem vários. Tem aqui, tem aqui. A festa, gente, é super legal. Tem um galpão gigante com várias atrações, todos acontecendo ao mesmo tempo. Restaurante, comida, chocolate. Óbvio que a gente vai comer. E tem duas coisas que são as mais chamativas aqui. Uma delas é essa árvore aqui, que é a Osterbão. É a maior árvore de ovos enfeitados, coloridos, pintados que tem aqui no Brasil. E esses ovos são todos casquinhas de ovo mesmo, tá? Quantos ovos tem aí? Ah, posso olhar aqui, perguntar aos universitários e falar pra vocês. Então todo mundo da cidade juntou as casquinhas e trouxe pra poder montar essa árvore gigante aqui, todas com ovinhos. E ela é muito linda, toda rosinha, alaranjada. Fica maravilhosa. Aqui em Pomeronte, eles têm uma cultura super legal e artesanal de fazer aquelas pinturas em casquinhas de ovo natural, sabe? Todas muito detalhadas. E tem uns artistas que fazem umas pinturas incríveis, né? Tem, tem sim. Olha aqui, gente, sério. Olha o nível de detalhe que tem nessas casquinhas. E o trabalho de fazer os ovinhos todos decorados à mão deu origem ao maior ovo decorado do mundo. São 15 metros de altura, né? Exatamente. Ele tá no Guinness, tão grande que é. E aí Amém. Estamos aqui na nossa pousada, que a gente falou que ia mostrar, porque todas essas casinhas são casinhas em Chaimel, e todas elas são um quarto, é muito fofo. Então vamos dar uma volta e a gente vai mostrar um pouquinho da pousada pra vocês. Bora! Vamos lá. Tchau, tchau. Acabamos de chegar aqui no principal pórtico da cidade, que é o pórtico sul aqui em Pomerode. Ele parece um castelinho, é muito instagramável, gente. Dá pra vir fazer várias fotos. E aqui também tem o símbolo da cidade, que é um coração justamente com o formato das mesmas casinhas na técnica de um chá e mel que vocês viram. Tchau. 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 Que bacana a dança dos meninos, lindo, né? Sim, a gente está muito feliz por ter conhecido Pomerode. Bacana demais. E é sempre bom, como a gente falou, a gente prestar atenção nas cidades do interior que tem perto de onde a gente vive. Porque muitas vezes é nessas cidades que a gente tem uma cultura legal, bem preservada. E aqui em Pomerode não seria diferente, foi muito bacana a gente conhecer. E deixa uns comentários aí se você tem alguma cidade do interior, perto de onde você vive, que você ainda não conhece e quer conhecer. Ou se você vive em uma e acha que é legal as pessoas conhecerem. A gente deveria ir pra lá. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve. Comenta. Escreve. É isso aí. A gente se vê por aí, galera. Tchau, tchau. A gente se vê por aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.